Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Depois de 12 anos na frente da banda, Cia do 4º, Júnior Batata resolve sair da banda. Galera, hoje eu vou soltar pra vocês aqui uma bomba sobre Júnior Batata. Júnior Batata, hoje você tá no quadro aqui de fofoca do canal Emerson Weasley. Vou revelar aqui pra todo mundo que você anda aprontando. Vou falar tudo, galera, vou falar pra vocês tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é, rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês aí o porquê que Júnior Batata saiu da banda Cia do 4º. Depois de 12 anos aí na frente da banda, ele resolveu sair da banda e já lançou um CD. E eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês, mas galera, calma, calma, calma. Não tem polêmica sobre o Júnior Batata não, hein? Júnior Batata é gente boa, a gente troca ideia direto. Já sabia que ele ia sair da banda Cia do 4º e que ele ia lançar aí esse CD em carreira solo. Ele tinha me falado isso tudo antes aí, só que me pediu o segredo que era pra mim não soltar pra vocês, que ele ainda estava lançando o CD. Eu soube disso aí uns dois meses atrás já que ele tinha me falado. Então, rapaziada, os motivos que fizeram o Júnior Batata, ele saiu só do vocal da banda, mas só que ele ainda continua sendo dono da banda com o Davi Pires. Ele só resolveu sair da banda aí pra seguir carreira solo, mas a banda Cia do 4º ainda vai continuar. A banda aí vai vir com o novo vocalista, ainda não tem o nome certo ainda pra ser o vocalista da banda. Assim que eles anunciarem o novo vocalista, eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Mas a notícia aí, o foco total é que Júnior Batata agora vai seguir carreira solo, como o Júnior Batata aí, porque o nome dele já estava bem forte no mercado aí. Júnior Batata, todo mundo. Júnior Batata, Cia do 4º, Júnior Batata, Cia do 4º. Então, agora ele resolveu aí trilhar carreira solo. E por sinal, o CD dele tá muito top, Júnior. Seu CD tá de parabéns, cara. Gostei demais. Curti as músicas muito top. Que pena que agora a gente tá em quarentena. Nossa senhora, não dá nem pra falar, velho. A gente tá em quarentena. Não dá nem pra ouvir nos paredões aí a música de Júnior Batata. Mas assim que passar isso, com fé em Deus, não vai ouvir até umas horas. Vai tomar muita cachaça aí ouvindo o seu CD. Rapaziada, outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês aqui, pra vocês passarem aqui na descrição do meu segundo canal. Porque lá eu posto outras notícias que vocês com certeza vão se interessar. Então passa aqui na descrição, vai me dar essa força. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês uma música de Júnior Batata aí do seu novo CD já em carreira solo. Vamos lá ver uma música dele. Nossa história Mas eu achei Que ela não fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca vai Empurra, decora Pois é, rapaziada. É nessa pegada aí que tá o CD de Júnior Batata. Muito top. Se você já ouviu o CD, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Se você não ouviu ainda, corre lá na sua música e baixa esse CD. Porque o CD tá muito top. Eu mesmo, particularmente, eu e o Emerson Isley, curti demais. E com certeza você vai curtir porque a rocha dele tá em decadência aí ultimamente. Mas eu acho que esse CD de Júnior Batata vai bater certo. Se não bater nesse, o outro vai bater. Porque assim, Júnior Batata canta demais em carreira solo em banda. Assim porque, cara, uma curiosidade, né? Nós nunca vimos Júnior Batata aí em carreira solo. A primeira vez. Porque desde quando já surgiu aí na banda 4º de empregada. E depois ele foi pra banda Cielo 4. Eu já trouxe a história de Júnior Batata aqui também no canal, hein? Eu vou dar uma atualizada nela depois. Mas eu já trouxe a história dele aqui também. Júnior Batata aí que antes queria ser jogador de... Queria não. Ele já foi jogador de futebol lá pelo Bahia de Feiras, hein? Primeiro jogador mais novo a jogar pelo Bahia de Feiras. Foi Júnior Batata. Enfim, gente. A notícia tá aí falando pra vocês que Júnior Batata agora está em carreira solo. Eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal se você tá chegando agora. Se já é inscrito aqui no canal, deixe seu like. Se inscreva também. Se inscreva. Eita, embolei tudo, mas... Volta tudo. Então, gente. Ó, vou falar tudo de novo. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Deixar o seu like. E ativar o sininho de notificações. E se você já é um inscrito do canal, deixe seu like aí pra estar ajudando a gente. E me sigam no meu Instagram, que é Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo.